Música Bom dia galera, meu nome é Joênico Sandretti, eu sou ex-aluno do quadro, atualmente eu faço medicina na UFJF e hoje eu vim aqui contar pra vocês um pouco sobre a minha aprovação nos primeiros dias na faculdade dar um pouquinho de motivação pra vocês nesse gás final, faltam mais ou menos 4 ou 5 meses pro Enem o quadro até tá com o lançamento de um intensivo, então assim, é a hora de quem tava estudando mais ou menos pegar no ritmo, estudar muito até o final do ano pra conseguir a aprovação e quem já tava no foco, quem já tava vindo forte, continuar e dar aquele gás final pra conseguir a aprovação esse ano Bom dia da aprovação galera, assim, um dia muito especial, você vê seu nome lá no Sisu, aquela sua vaga que você ficou o ano inteiro batalhando talvez os dias de Sisu, eles são emocionantes, ainda mais quando no ano que você vai bem, no ano que você tem um resultado que você sabe assim, que é uma nota boa, que é uma nota que dá pra passar, você fica ali aqueles 3, 2 dias de Sisu olhando as parciais, olhando o resultado, acompanhando, vendo as possibilidades, escolhendo a faculdade, escolhendo onde você vai cursar o seu curso assim, são momentos únicos, no ano que eu passei, eu já conversei com muitos colegas de turma, assim, eu vejo que isso é um sentimento que a maioria das pessoas passa tempo, meio que a gente sente, quando a gente tá batalhando, quando a gente tá estudando muito quando a gente tá lá realmente fazendo tudo que dá pra fazer no cursinho, se esforçando bem, a gente vê os resultados melhorando sabe, a cada prova antiga que você faz, você acerta mais um pouco, a cada simulado você tá lá subindo e você olha pra sua plataforma lá do quadro, você vê quase tudo preenchido, vê que você se esforçou bastante durante o ano você vai sentindo que é a sua hora, você vai sentindo que a sua vez tá chegando, e daí você vai fazer uma prova, vai bem aí você, depois de um mês, ainda mais a galera que faz mais de um vestibular, a maioria do pessoal que faz medicina faz isso e daí você vai pra segunda prova e, tipo, você vai um pouco melhor vai chegando lá na terceira, quarta prova que você vai prestar no ano cara, assim, a sensação é que você chega na prova já sabendo, tipo, não, eu vou mandar bem, esse é meu ano, eu tô no caminho já fui bem nas provas anteriores, então, tipo, esse é meu dia, eu vou fazer acontecer, sabe? então, quando sai o resultado do Sisu e você vê a sua aprovação, assim, é uma coisa que vale a pena, galera assim, é um dia que eu lembro até hoje como foi, vocês vão lembrar quando acontecer pra vocês, assim é o lugar que você tava, eu lembro muito bem que eu tava com o meu notebook aberto na mesa que eu estudava tipo, de frente pra janela do meu quarto, de frente pra serra, e assim, eu sabia que ia dar certo, sabe? era por volta, assim, de 10 horas da manhã, 11 horas da manhã o resultado tinha acabado de sair, eu abri o computador e, assim, quando você vê, galera, assim é uma emoção que não dá pra descrever talvez a única emoção que se compare, assim, com o dia que você vê o seu nome, assim no resultado do Sisu, seja o dia da matrícula, assim, o dia da matrícula é um dia muito especial essa é uma energia muito boa, porque você vai lá e vai estar todo mundo que passou no mesmo curso que você indo lá se matricular o dia de conhecer a faculdade, eu não sei se vocês conhecem, mas a UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora é uma universidade, assim, muito bonita eu separei algumas fotos aí, já que a gente tá falando de motivar vocês nesse gás final, nesse vídeo, assim dá essa força eu separei algumas fotos aí dos meus primeiros dias na faculdade pra vocês quando você faz lá a sua carteirinha da faculdade, pra ir no restaurante universitário tá a foto aí de quando eu fiz a mil eu tive que tirar uma foto, quando você compra os seus primeiros tickets do RU mas assim, a Universidade Federal de Juiz de Fora, ela é muito bonita, o campus é maravilhoso quando você começa a ver todas as construções, as bibliotecas da UFJF são incríveis então assim, você ir lá e, cara, sentar um dia entre uma aula e outra pra estudar numa biblioteca da UFJF e assim, ver o acervo, os espaços de estudo o ICB, que é o Instituto de Ciências Biológicas, é maravilhoso, assim, a sua primeira aula no laboratório eu esqueci de colocar a foto pra vocês aí você fazendo a sua primeira reação lá na disciplina de bioquímica uma disciplina lá do ciclo básico da medicina é muito especial, galera são várias sensações que é difícil até lembrar pra descrever mas vocês estão vendo aí algumas fotos da faculdade a própria faculdade de medicina o hospital universitário assim, galera, só de você ver seu nome, assim, seu resultado na vaga do CISU já é uma coisa que paga o seu suprimento, assim, nos 3 anos de cursinho 2 anos, 1 ano, no meu caso 3 quando você vai no dia da matrícula e vê toda aquela energia todo lugar que você vai estudar depois da primeira semana, o primeiro dia, quando você tá andando pela faculdade conhecendo os espaços, conhecendo as pessoas vendo as primeiras aulas assim, o ciclo básico da medicina, assim, vocês já pesquisaram mas um pouco não é segredo pra ninguém são os 2 piores anos da faculdade são matérias maçantes, pesadas que não tem muito a ver com a prática do médico em si mas são matérias muito importantes e, assim, eu já tô no final do ciclo básico agora tô fazendo as últimas práticas pra ir pro ciclo clínico mas mesmo assim a gente guarda uma saudade muito grande primeira aula de anatomia, você ir no anatômico estudar, assim, anatomia, sabe, em louco, no cadáver vendo as peças anatômicas ir pra sua primeira aula de bioquímica ver lá detalhes que você vê em biologia como ciclo de Krebs você vê mais detalhado, entender o que é metabolismo as aulas de biofísica na faculdade que são uma mistura ali de biologia e física em que você vê que a física que é aplicada a biologia ao corpo humano ela não é tanto a física clássica que a gente vê no cursinho biologia celular, galera, é fascinante pra quem gosta de célula pra quem gosta de ficar vendo as organelas estudar esse assunto no pré-vestibular, gosta de biologia biocell vai ser incrível, assim, é uma matéria muito boa você vê tudo isso muito permenorizado na faculdade aplicado ao corpo humano, é muito incrível assim, pra quem gosta de cirurgia, igual eu gosto assim, a experiência de você ir no hospital pela primeira vez, colocar um pijama cirúrgico ir assistir uma cirurgia, ver o procedimento ali ver toda a parte de escovação você ver a paramentação, a instrumentação todo o cuidado no intraoperatório mas também quando termina a cirurgia o cirurgião indo conversar com o familiar do paciente histologia também histologia eu lembro que foi uma das matérias que eu mais gostei nas primeiras semanas da faculdade pra quem nunca teve contato com um microscópio assim, você vê uma lâmina uma lâmina é como se ela fosse uma fatia de um tecido você olhar aquilo no microscópio, ver as estruturas ver célula a célula compondo um tecido e como os tecidos se conversam pra formar um órgão sabe, tipo, todo o esforço que vocês estão tendo agora assim, vai ser recompensado, vai valer a pena falta 4, 5 meses pro Enem, pra quem estiver focando agora então galera, dá um gás final agora é hora de fazer muita prova antiga estudar por questão, assim dar uma olhada nas provas antigas do Enem pegar o estilo da prova pegar o conhecimento que vocês estão tendo lá estudar desde o começo do ano agora e aplicar nas provas e ver os resultados corrigir os pequenos erros e ir melhorando a cada prova antiga que vocês fazem até o Enem, galera pra galera que não estudou assim, não se desesperem não conseguiu encaixar um ritmo de estudo até agora dá pra começar agora e passar eu conheço gente que se preparou pro Enem em 5 meses e passou, em 4 meses e passou tem várias histórias diferentes na minha sala então eu sei que dá o vídeo anterior que eu gravei pra vocês de como eu passei na universidade pública vai te dar vários insights bons os vídeos de insights do quadro que o Bruno Werneck grava pra vocês também são muito bons o intensivo do quadro talvez seja uma ferramenta muito boa pra vocês vocês realmente precisam agora, nesse momento, pegar e tipo por exemplo, quem não estudou nada até agora como vai se preparar nesses 4, 5 meses pega, faz uma prova antiga do Enem e faz assim o seu raio X de como você está se a prova fosse hoje, como seria? o que você teria mais errado? qual matéria você foi melhor? qual matéria você foi pior? tá precisando estudar mais português, tá precisando estudar mais física tenta entender o panorama geral e divide nesses 4, 5 meses os assuntos que você errou e que você precisa reestudar a matéria que você teve mais dificuldade vai ter que estudar mais e vai fazendo, sei lá, duas provas antigas uma prova antiga por semana até chegar o dia do Enem martelando as questões que você errar martelando as questões que você não souber que dá pra passar ainda, galera a dica mesmo desse vídeo é dar tempo eu ainda pretendo trazer muito vídeo pra vocês assim, sabe, contando mais o meu dia a dia mostrando mais a faculdade no vídeo anterior lá que o quadro postou que foi aquele vídeo que eu estava falando pra vocês de como eu lidava com as reprovações o pessoal comentou lá no canal do quadro que queria ver mais minha rotina hoje eu estou aqui, ó terça-feira eu tenho uma prova de anatomia vai cair cabeça, pescoço e coração estou aqui estudando um pouco de coração agora é domingo daqui a um dia, um dia e meio tem essa prova pra fazer na faculdade agora que as coisas estão ficando mais de boa a primeira semana de volta às práticas da faculdade foi meio tumultuada por causa a gente ainda está no contexto de pandemia não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo mas agora eu vou conseguir gravar alguns conteúdos pra vocês na faculdade então eu vou mostrar lá meu dia a dia eu espero que essas fotos da minha carteirinha do dia que eu fiz a carteirinha eu comprei os primeiros tickets do RU as primeiras fotos que eu tirei da faculdade minha primeira prática no laboratório eu espero que isso tenha motivado vocês tenha dado essa injeção de ânimo cara, qualquer dúvida que vocês tiverem qualquer coisa que vocês queiram me ajuda deixem aí nos comentários do vídeo segue lá no Instagram arroba medicinite segue o arroba quadriad eles também postam e repostam esse vídeo lá e vários outros conteúdos legais vários depoimentos de aprovação que vão motivar muito vocês agora nessa etapa e galera, agora é hora de dar o gás final quem não estava estudando direito começa a estudar direito quem já estava estudando direito cara, mantém o ritmo ou dá lá 1% que faltava porque vai dar certo esse é o ano de vocês e eu tenho fé a faculdade de medicina é incrível é difícil passar é difícil, mas vale a pena assim, eu digo com todas as letras que quando eu vi meu nome lá no SISU já valeu a pena quando eu fui fazer minha matrícula e meus primeiros dias na faculdade foi até um lucro dos anos que eu estava no quadro porque assim quando você batalha tanto por uma coisa e você alcança é uma experiência que muda a sua vida porque assim nada que vale a pena na vida é fácil e vocês estão nessa batalha esse ano e eu sei que vocês conseguem então bora lá galera que esse ano é seu eu estou junto com vocês qualquer coisa que precisar deixe um comentário aí dá um like no vídeo se vocês gostaram tchau tchau